Hello kids, how are you? Como é que vocês estão? Everything alright? Tudo bem com vocês? How are you? Como é que vocês estão? Kids, a gente vai continuar vendo a nossa historinha sobre I see shapes everywhere. I see shapes. Shapes vocês lembram o que é, né? Formas. Everywhere. Em todos os lugares. Everywhere. Everywhere. Vamos levantar o nosso dedinho e vamos falar assim, ó. Everywhere. Everywhere. Em todos os lugares. Everywhere. Então, a turma do Tommy Rabbit, eles estavam procurando shapes, formas pela vizinhança. Então eles se juntaram e foram, ó, procurar shapes. Vamos ver o que eles encontraram. Aqui, ó, a Zoe Zibra e a Gemma Turtle, elas estavam andando de bike. E elas descobriram que as rodinhas das bikes delas têm o formato de circle. Very good. O Tommy Rabbit também quis participar. Então ele estava brincando de basquetebol e ele percebeu que a tabela do brinquedo dele, do basquetebol, tinha o formato de square. E os presents também, ó. Os presents também tinham o formato de square. A casa do estacionamento também. E o King Kangaroo também. Ele descobriu que a pizza, o barco, a tree, o foguete, todos eles tinham o formato de triangle. Triangle. Que é esse formato aqui que a gente está aprendendo agora, ó. Triangle. 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 Vamos ver aqui. O Tietchan vai mostrar pra vocês. Esse daqui é o nosso triangle. Triangle. Vamos repetir? Triangle. Triangle. Very good. Triangle. Vocês conseguem lembrar o que será que tem formato de triangle aí na casa de vocês? Se a gente olhar ao redor da nossa casa, o que a gente consegue encontrar aqui? Hum, eu quase não tenho nada aqui. Só esse daqui que está acertando a minha mão. Triangle. E agora eu também tenho esse daqui, ó. Vocês sabem o que é isso? Isso daqui, ó, é uma pizza. Sabe como é que se fala pizza em inglês? Pizza. Just. Pizza é pizza. Pizza. E ela tem o formato de triangle. Vocês conseguem lembrar quais são os shapes que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu alguns shapes aqui, ó. A gente já aprendeu sobre o... Esses daqui são os shapes, ó. Shapes. Vamos repetir shapes. Shapes. Vamos falar assim, ó. Shapes. Eu vou mostrar e vocês vão falar, tá bom? Esse daqui. Vocês lembram como é que é? Esse daqui é o... Circle. Very good. E esse daqui? Esse daqui, ó, é o... Square. Square. E esse daqui? Esse daqui é o... Triangle. 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 Very good. Então, na nossa atividade de hoje, no nosso book, pra gente fixar que o triangle é importante, é um shape muito legal, a gente vai fazer o nosso exercise da página 3, ok? E o nosso exercise da página 3, a gente vai encontrar todos os shapes que tem o formato de triangle, ó. Que tem esse formato assim, ó. Triangle. Todos eles que tem o formato triangle, e a gente vai contornar as linhasinhas dele e vai colorir, ok? Vocês tem que encontrar onde é que estão esses triangles naquela folha, ok? Só na page 3, ok? Não é pra fazer a page 4 e nem a page 5. É só a page 3, ok? E também não é pra gente esquecer, a gente ouve sempre a nossa musiquinha. Que na nossa musiquinha, a gente ajuda a gente a falar. A gente ouve e a gente fala certinho a musiquinha, ok? Então, a nossa aulinha seria isso, ok? Bye bye and see you tomorrow.